Eu tô falando aqui, eu sou o Lucas E hoje, galera, trago pra vocês mais um vídeo de SkyWars Isso, galera E eu peço o apoio de vocês pra deixar o seu like Porque é o nosso último vídeo, mano O nosso último vídeo Que eu ensinei pra vocês Como se conectar e como se conectar E... Como se registrar, beleza? E nós ganhamos Nós batemos nosso recorde de likes, mano Muito obrigado pra vocês E vamos já, vai deixar o seu like Vamos ver se eles baixam aquele recorde de novo E... Vamos pro vídeo, né? E galera, eu vou deixar um aviso Dois avisinhos aqui Sabe o Vinicius? O Vinicius... É... O Vinicius, ele parou de gravar, beleza? Eu não sei se ele vai parar, parar mesmo Porque eu fui ver um vídeo dele E ele falou assim Que não vai mais gravar E que esse lá, tá bom? E o outro avisinho que eu vou deixar bem rápido É porque eu tô com... Outro kit, mano O kit teleporte Porque... Eu tava gravando um vídeo aqui com o Gabriel Mano, nós tava com dois... Nós tava com o kit teleporte E o outro também Então, bora pro vídeo Vamos entrar aqui na partidinha Ah, mano Já começamos... Já começamos a jogar... Já começamos a não jogar, né? Mas isso é normal Coisa da vida E eu vou dar um corte aqui Rapidinho e já vai Bom, galera Voltei aqui E vamos pra nossa Primeira partidinha, né? Eu acho E, boy, eu comecei a... Sorte que eu não morri Tem esses negócios aqui Maroto Pronto Deixa eu ver aqui mais Epa, opa, opa Ah, mano Meu veículo é muito ruim Caraca, mano Nem um peitoral, nada Eu vou Ah, mano Tem que ler de jogar errado Pronto Aí Pelo menos isso É, tem mais bloco aqui, ó Um susto Ah, vou vir aqui Nossa, pensei que eu ia morrer Sério Só quero uma espada Ih, ganhei, galera Devemos a nossa primeira partidinha aqui E vamos jogar mais uma partida, mano Pronto Aqui Vai ter um boneco de neve Galera, eu mudei de skin Mas esse skin é zoado também E eu vou tentar achar outra, né Ou fazer uma skin Acho que eu vou fazer uma skin pra mim Tô vendo aqui Galera, eu vou falar um negócio pra vocês Vai lá no vídeo do Gabriel, mano E fala assim O William tá desafiando você A jogar Sky Wars Ele vai ficar muito bravo Vai querer jogar comigo Pronto O cara tá, o cara tá, o cara tá bem aqui, ó Olha que ele aqui Pronto Um eu Ah, mano Olha quando a pessoa faz isso Cansou, já é? Ah, nunca vou perder muito tempo Aqui Só fazer isso com ela Tá, pô Oxe, que louca Tchau Pronto, quase muito sufocado Quero uma espada Melhor Fazer de cima O cara é muito errado ali E Espera aqui, mano. Não é velho com a flecha de mim, não. Colocar meus equipamentos aqui. Nossa, a menina tinha duas esporas diamantes. Você queria me matar? Que a gente matar sou eu. Chupa! Nossa! Essa tem sorte, hein? Essa tem sorte. Pronto. Ah, mano. Como eu... Saco, mano. Vamos jogar nossa... Eu acho que é a nossa terceira. Sei lá. Não tenho ideia. Nossa, mano. Como assim? Ela me bate reto e eu vou para trás. Eu vou tipo assim, eu vou para o lado. Nossa. Fala cagão. Você está falando comigo? Não! Então... Galera, deixem no comentário se vocês querem que eu trago Star Wars com o Gabriel, mano. Olha aqui. Olha aqui. A estratégia do cara. A estratégia. Peguei isso daqui. Jogar ali. E não morrer. Vamos lá. Vamos. Já peguei aqui. Peguei isso daqui. Isso daqui. E isso daqui já tem. Não tem, não. Nossa. Vou tirar um bloco daqui. Tô querendo um bloco. O cara vem aqui todo sem nada, ainda tá querendo me matar com a mão, vai jogar direito Cê se aprende Uh, quase morri, não quase morri não, eu caí Uou, uou, nossa, nossa, quase caí aqui Ah mano, sério isso, sério que não tem um bloco Tô com vontade de zoeira comigo Peraí, tia, eu nunca vi esse pacor aqui, como é que se faz Eu vou perder muito tempo pegando, fazendo aquele pacorinho não Vou colocar aqui Pronto, já tá Dá pro gasto Eu não tô muito equipado, né Vocês podem manter Ai, filha da mãe Ô mano, eu tô aqui e eu fuço mano, acho que tá querendo me matar Olha ali ó Pode vim Então Já o que ela tem aqui faz É? Hã? Vai, mano, né? Vem Vem pro fight Ih, morreu Boa, mano Já ganhamos a partidinha Nossa última partida É, não vai dar Não, vou jogar Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você gosta E quer que traja mais Mais de Skywars Deixe o seu joinha Pra ajudar aqui o canal Então é isso, galera Se inscreve no canal do Gabriel, do Pandalocão E então